Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rato, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós temos aqui duas notícias semi-interessantes pra você e um tanto estranhas. A primeira é que o presidente da Kadokawa, que é dono da From Software, consequentemente, ele foi preso, meus amigos. Pois é, vamos comentar porque é bem bizarro o motivo. Bizarro não, né? Algo que nós estamos acostumados, mas pro Japão eu acho um tanto estranho. E nós também vamos falar do triste fim da decadência de Babylon's Fall, que talvez seja o maior flop desse ano. O jogo que caiu no esquecimento total e que foi uma péssima decisão na Square. E que eu esperava esse destino, mas não tão rápido assim. Vamos comentar sobre esses dois aqui. Antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E estamos aqui de volta para falar pra vocês do Hype Games e do programa que estamos participando, do Hypados. Uma página com seleção pra vocês, com os melhores descontos de gift cards de Playstation, Xbox e Xbox Game Pass, feito pra você. Você pode adquirir esses produtos com desconto, inclusive é bem mais barato do que você comprar o Xbox Game Pass, do que pela Microsoft. Fora que aqui ainda você pode parcelar. A compra é muito fácil e rápido. Basta você adicionar o item no seu carrinho, ele vai pro seu inventário depois da compra e você pega o código e ativa. Você tem várias formas de pagamento, você pode parcelar, pix, boleto. E na página existe um botão de suporte à sua disposição, caso você precise tirar alguma dúvida. É bem seguro e rápido a sua compra. Então acesse o link que está aí na descrição pra você ir lá pro Hype Games. Vambora! Então né, o primeiro caso aqui que nós temos é que o presidente da Kadokawa, ele foi preso, tá? E a Kadokawa, ela é dona de vários outros subpartes ali, né? E uma dessas partes que ela é dona é da FromSoft. Não é subpartes não, é que deu branco mesmo. É a FromSoft. Então ela é dona da FromSoft. Recentemente a própria Kadokawa foi comprada em 30%. Pedaço pela Sony, pedaço pela Tessent. Tá? O que até aí tudo bem. E aí agora, né? Saiu essa notícia de que o presidente foi preso. O Tushigiriko Kadokawa, de 79 anos, foi preso. Após ser acusado de pagar suborno de 69 milhões de ienes. Se eu não me engano, isso aqui dá em volta de 2 milhões de reais, tá? Para um ex-chefe de comitê, ou comitê, ou organizador dos jogos de Tóquio. O cara subou num negócio de jogos olímpicos. Que negócio aleatório, véi. Ele pagou esse valor para Haruyuki Takahashi, que trabalhou por ano na Dentsu. Então, tipo, é um caso de suborno bizarro. Algo nível Brasilzão. Acontecendo no Japão. E, cara, imagina a vergonha. Porque no Japão você é muita vergonha, o cara que faz isso. Ele fica... No Brasil não. No Brasil o cara vai de cara limpa. Fala, não, ele não vai acontecer nada, não sei o que. Mas no Japão é muito vergonhoso isso, tá? E esse Tsugiriko Kadokawa, embora ele receba o nome Kadokawa. Eu não sei se ele faz parte da equipe, da família, né? Dos fundadores. Porque a Kadokawa é antiga. Ela foi fundada lá em 45. Mas não foi pelo Tsugiriko. Foi um outro cara que também tem sobrenome de Kadokawa. Que fundou, tá? Eu não sei se esse sobrenome chega a ser popular no Japão. Eu não sei se é uma coincidência. O presidente ter o nome de Kadokawa. Mas eu acho que ele faz parte, sim. Talvez tenha sido uma sucessão aí da família Kadokawa. E hoje ele é presidente, tá? Então ele, tipo, pagou esse valor, tá? E ele já estava sendo acusado há um bom tempo sobre isso, né? Sobre corrupção nas Olimpíadas de Tóquio. Olha aí, o nome da Françofcha. Tá envolvido nas Olimpíadas. Negócio que a gente nunca imaginou, né? É, tipo, ele fala que aqui, de acordo com as informações iniciais, o dinheiro foi transferido nove vezes, tá? Entre setembro de 2019 até 2021. E como uma espécie de recompensa pelo privilégio da Kadokawa ser selecionada como patrocinadora dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Então foi uma troca de favores, né? Pagaram pra eles poderem aparecer como patrocinadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E ao mesmo tempo, né? Divulgar. E eu acho que, se eu não me engano, tem os banners da Kadokawa nos Jogos Olímpicos. Eu tenho na minha mente que sim, eu posso estar enganado, tá? Essa aí é a cara do sujeito que foi preso, né? O cara com 79 anos sendo preso. Mano, e eu fico pensando, cara, pra quê, cara? Pra quê? O cara já é rico pra caramba. O cara é dono de um conglomerado muito, ali, grande do Japão. Não é um negócio desnecessário? Eu não entendo isso, véi. Bem, eu não sei se isso daqui vai dar em alguma coisa, porque, primeiro, o cara é velho. Segundo, o cara é milionário. Não sei. Eu não sei também porque o Japão pode ser um pouco mais rigoroso em relação a isso do que o Brasil e até os Estados Unidos. Mas, no mínimo, é um negócio muito peculiar. E se isso vai atrapalhar a FromSoftware de alguma forma, eu não sei. Eu não sei porque isso pode, de fato, afastar investidores, com toda certeza, o que pode significar uma queda de dinheiro pra Kadokawa e, consequentemente, pra FromSoftware. Mas, por outro lado, a gente teve um investimento que entrou grande agora da Tessit. Então, a gente precisa esperar pra ver se isso vai impactar, de alguma forma, na própria FromSoftware. E eu espero que não, tá? Mas, é uma notícia bem triste, né, cara? E desnecessário, né? O cara não tem nada de fazer uma parada dessa. É quando o cara é pra fazer besteira, cara. Acho que não adianta o status social. O cara vai fazer besteira. O cara pode ser milionário. Se ele gosta de dar umas roubadinhas, ele vai roubar, por mais que ele tenha todo o dinheiro do mundo. É algo que, tipo, tá no ser humano, né? Ele não tá no nerd, ele não tá nem na grana. Mas, é isso. Vamos agora falar da segunda aqui, que é Babylon's Fall. Babylon's Fall será encerrado dia 27 de fevereiro de 2023. O jogo não vai fazer nem um ano e o jogo vai acabar já. Na verdade, ele vai acabar com pouco antes de um ano. Porque esse aqui lançou dia 28 e ele vai acabar dia 27. Ele lançou dia 28 deste ano, tá? E o Babylon's Fall, a gente já comentou aqui no canal, e é um jogo que é uma tomada de decisões que culminou até isso, que foi, tipo, merecida. Não tem outra palavra, porque eu não gosto que jogos aconteçam isso. Mas, se você for parar pra acompanhar um pouquinho do Babylon's Fall e das tomadas de decisões, eu acredito que por parte da Square, foi algo que não tinha como, foi merecido. E eu não entendi qual foi a estratégia por trás desse jogo. O Babylon's Fall é um jogo de looter shooter também, desses jogos que é jogo como serviço, com microtransações e pago, tá? E até aí, se fosse um jogo bom, talvez até dasse pra se sustentar um pouquinho mais. Só que o problema do Babylon's Fall foram dois grandes problemas. No beta, todo mundo falou que o jogo tava uma porcaria. Foi a internet inteira que jogou isso aqui, e não vi uma pessoa falar bem do jogo. E os caras, ao invés de pegar o feedback, adiar o jogo e melhorar, não, os caras continuaram e lançaram o jogo mesmo assim. Segundo, o jogo lançou dia 28 de fevereiro, junto com o Elder Ring, basicamente. Ninguém falou de Babylon's Fall. Mano, se o Elder Ring conseguiu a galera parar de falar de Horizon, que era um título bem grande da Playstation, de certa forma, imagina Babylon's Fall. Quem é Babylon's Fall na fila do pão, mano? Então, não tem como. Foram duas grandes decisões pra mim, que culminou no fim desse jogo. Não ouvi o feedback dos jogadores, que jogaram beta e todo mundo falou que era uma porcaria esse jogo. E, no final também, não, ali, lançaram uma data boa, adiar, melhorar o jogo e lançar uma data boa. E aí, o jogo lançou, né, o jogo não tinha nem 100 pessoas online no seu lançamento. Foi um flop inicial direto, porque tem um jogo que lança, dá um... Até que consegue bastante gente, mas ele cai muito rápido. Aconteceu com o Volten, por exemplo. Mas, aqui não. Ele já nasceu falecido. E eu joguei o Babylon's Fall, eu não consegui zerar, porque ele é muito enjoativo. E ele é realmente um jogo muito genérico. Ele é muito básico. Ele não atrai nada nos jogadores. O combate dele é até um pouquinho legal, mas não é o suficiente, sabe? Ele não tem o suficiente pra manter o jogador entretido. E aconteceu isso, né? Eles tentaram, eles anunciaram o Season 2, eu acho, do jogo, na temporada 2, né? E aí vai até a temporada final, onde vai acabar o jogo. O jogo chegou a atingir o pico de zero pessoas na Steam jogando. No Playstation, onde eu joguei, não encontrei ninguém pra parear pra poder jogar em co-op, porque não tinha ninguém jogando. O máximo que eu encontrava era uma pessoa ali aleatória no hub, que já era level alto, provavelmente. Então, é um jogo que... Não tem como falar que não mereceu, porque as decisões todas, né? Quando você sabe que vai dar errado o negócio, e você... Ao invés de você parar e repensar, você continua. É Babylon's Fall, né? E aí, acabou. O jogo, um ano, menos de um ano, acabou. Vai acabar o suporte, vai acabar o online, vai ser fechado o jogo. E quem comprou, pagou full price, nariz palhaço, né? É, é triste. Bem triste mesmo. Enfim, guys, essas aqui são as duas notícias low-kits da internet de hoje. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!